Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista Autosport. A edição de outubro de 2004. A edição de número 473. Outubro de 2004, 473. E na capa, desafio flex, Fiesta chega e enfrenta a Palio, Corsa, Fox. Quem vence? Olha que legal. As opções, a quantidade de carros populares que tínhamos em 2004. Muito legal. A carga muda tudo. O Salão de Paris e mais guia do Salão do Automóvel. Que saudade de um Salão do Automóvel, né? Sem mais delongas, vamos aqui então apresentar e ativar mais algumas páginas de mais uma linda edição. Sendo que quando eu chego no Sumário, eu informo que vou passar a revista em revista para não prolongar o vídeo. Caso alguém queira ler alguma matéria específica, é só entrar em contato comigo nos comentários ou pelo Instagram, arroba garage do Chico, que eu tiro uma foto e envio a matéria desejada. Desde já, muito obrigado a todos aqueles que acompanham e seguem minha saga. Revista Autosport, outubro de 2004, ano 40, número 473. Seu guia no Salão Carta Leitor. Aqui os contatos da Autosport. O melhor de todos, Salão de Paris. Salão é sempre muito legal, né? Um público recorde de mais de 1,5 milhão de pessoas. É esperado para conferir os mais importantes lançamentos do ano. Sensacional. Como eu queria ter a revista desse Salão. Seria legal, né? Ter uma coleção assim. Porsche, Ferrari. Olha que lindas. Alfa, Peugeotão. Gigante do Asfalto. Off-Road de luxo, Mercedes. Desempenho sem igual. Operação japonesa. Francesinho esportivo. Novidade antecipada. Cayenne Tuning. Aqui, painel. Show de estilo. As outras, outros outubros, né? Da Autosport, que é sempre muito legal. Fogo morto. O segredo do C6. Autosport.globo.com. Bem legal, mais um merchan aqui. Área restrita. Quase uma minivan. Microconversível. Fit mais forte. Motor mundial. Ocriano mais europeu. O novo Vitara vem aí. EcoSport. Picape. Nunca vem, né? Um toque de Malbec. No classe S. Fox. Abriram o gás. Olha que áudio lindo. Páginas de alta. Octanagem. Olha que lindo. Autosport trouxe nas pistas competições de inspiração para uma cobertura arrojada de atividades e indústria automobilística. Aqui, edição 0 e 1, que teve a mesma capa. Em ordem cronológica. Que legal. Contando um pouco da história do Autosport. Sensacional. Autosport aqui comemorando seus 40 anos. Bem legal. Acaba ficando bem especial essa revista. Olha quanta capa bonita. Essa revista não tem. Essa aqui eu tenho. Bem legal. Essa não tem. Essa do Amazon também. Olha essa que lindo. Copper Super. Não tem essa edição. Enfim, queria muito ter essa coleção completa, né? Quem sabe um dia. Essa aqui eu também não tenho. Muito linda, né? Aqui as edições mais atuais. Aqui o golzinho em bolinha, né? Bem legal. Parabéns ao Autosport. Esse vídeo está indo para o ar agora em 2024. A edição com a revista comemorando 60 anos, né? Jogo de sedução. O salão do automóvel lá. Que legal. O vigésimo terceiro salão do automóvel. Detalhe aqui. Muito coisa boa, né? Para quem gosta de salão, né? Como eu. É legal que você acompanha as novidades. Esses super carros, né? Olha que legal. E aqui é legal. Eu passei rápido. Porque é muito comum. Assim, ó. O Cross Fox, né? Que é bem legal, né? No lançamento. Foi bem diferente. Hoje a gente acostumou com esse carro. Teto. O que precisa dele? Olha que legal essa Mercedes. Linda, 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 né? Sensacional. Pensa maiores comentários. Sou fã. CLK. Muito legal. Augusto norte-americano. Olha só. Missão Centra. Não sei se ele teve o sucesso esperado lá nos Estados Unidos, né? Olha o Senec. Esses carros estão sumindo da rua, né? Para ficar de boca aberta. O áudio é incrível, né? Celebridades francesas. Esses carrinhos aqui, de vez em quando, aparecem um na rua ou um ou outro. É difícil achar. O Peugeot começa a vender o 307 conversivo um ano após o Estranho na Europa. E é bonitinho, né? É que eu particularmente gosto muito de carros conversivos. Tenho o sonho de andar. Nunca andei, não. Mas deve ser bem legal. O álcool esquenta a briga. Teste aqui, ó. Matéria de capa. Paliozinho, Fiestinha. Corção. Fox. Vamos ver. O comparativo primeiro ficou Fiesta 1.6. Depois o Focus 1.6. O Palio 1.8. Depois o Corsa. Na verdade, ficou empatado. Fiesta, o Focus e o Palio. Depois o Corsa ficou em segundo. O Salão do Automóvel 2004. Responsabilidade nas costas. As picapes, né? A Estradinha, que hoje é campeã em vendas, né? Bem legal. A picapinha Corsa, que saiu de linha, né? Hoje temos a Montana, que é uma categoria maior. A Saveirinha ainda resistente. O primeiro ficou a Estrada. Depois Montana. Em terceiro, a Saveiro. O título dos 40 anos. Olha que legal. Carro do Ano 2005. Revista Auto Esport. Bem legal. Madadayo. Entrevista. Visão privilegiada. Testemunha ocular. Asas da imaginação. Tecnologia. A evolução do diesel. Ao alcance de todos. O melhor impossível. Olha que legal. Schumacher, Ferrari. Olha que lindas essas imagens. Conquista longe de casa. Mixo Bicho Motorsport. Rali da Serra. Túnel Auto Esporte. Cobra que tem ar. Olha que linda. Estreio no Ninho. Olha o batemóvel. Legal esse batemóvel, né? Monstrão. Correio. Defenda-se. Flexibilidade em ascensão. Eles tem. Nós não. Veículos nacionais importados. Preços novos. Dias das crianças. Aí que legal. Tá aí, pessoal. Mais uma linha. São apresentada e eternizada. Se gostaram do vídeo. Por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscrevam no canal. Me sigam também no Instagram. Arroba Garagem do Chico. Até a próxima edição. Um grande abraço. Valeu.